Cara, amor, o jogo de Five Nights at Freddy's finalmente lançou. A DLC Arena de Five Nights at Freddy's Security Breach lançou e está continuando pra nós a história de Five Nights at Freddy's. O jogo originalmente já veio com muitas perguntas e a DLC respondeu várias delas. Mas a DLC também chegou com mais perguntas do que o jogo já tinha. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, bora pro vídeo. Fala, nerds. Tudo beleza? Eu sou a Renho aqui. Seja bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, esse vídeo aqui é uma maior, tipo, é uma maior explosão da cabeça. Porque, galera, quem está acompanhando as histórias da Lauren de Five Nights at Freddy's já está sabendo, todo mundo, na verdade, que é fã da franquia, já sabe que a DLC lançou, graças a Deus, lançou ontem, galera. Na verdade, lançou antes de ontem, mas estava previsto para lançar ontem. E a galera já começou a fazer vídeo, começou a fazer um monte de coisa. E, principalmente, já viram os finais do jogo também. Que é uma das coisas que deixa a galera com a maior dúvida sobre, tipo, como é que vai continuar a franquia, né? Porque eu acredito que o Five Nights at Freddy's Ruina, as ruínas, né, elas vão se passar depois do Help Wanted 2. É, a teoria é minha, né? Enfim, vamos lá, galera. Eu separei aqui várias perguntinhas que não têm respostas, que não fazem o menor sentido pra mim. E, por exemplo, você pode até fazer. Se você souber responder, você larga nos comentários. Por exemplo, você coloca número 1, aí você responde, coloca a resposta, né? Número 2, a resposta. E assim por diante, né? Então, vamos começar. Bem, primeiro, o tempo que você passou do jogo para a DLC. Essa sim ficou muito no ar, galera. As pessoas não sabem quanto tempo você passou do jogo para a DLC. Tudo que temos é uma fala de esse lugar velho, né? Que a Cassie, a personagem que estamos jogando na DLC, ela diz bem isso do jogo. Por que o Greg letrou aqui, né? Esse lugar velho, esse lugar sujo, abandonado. Ninguém entende, ninguém conseguiu destacar quanto tempo é. E não tem nenhuma dica, nenhum spray, nem nada, nem nada pichado assim, de dicas de quanto tempo se passou. Tudo que temos é jornais lá na entrada do shopping, escrito aqui, um terremoto acabou fechando o shopping e acabou, né? Acabou. O shopping acabou, tudo ali não tem mais, não tem mais nada. E não dá nem pra falar que, tipo, foi alguns meses. Porque você chamar algum lugar, algo de velho, galera, isso são anos. Não tem como, né? No mínimo lá são dois, três anos. Mas ainda assim, é impossível a gente distinguir quanto tempo se passou. Então, vai pra vocês a primeira pergunta. Em segundo, por que o lugar está pichado de Vennie, sendo que a Vanessa já foi liberta do Bleach Trap? Pra quem não entendeu, o final verdadeiro do jogo Five Nights at First Security Breach não era o do Bleach Trap. Na verdade, era o final da Princess Quest, onde a gente jogava vários minigames pelo shopping e libertava a Vanessa do controle mental do Bleach Trap. Mas não faz sentido, porque assim, se a Vanessa realmente foi, se ela, tipo, se libertou disso daí, se o Greg conseguiu tirar todas as coisas ruins do Bleach Trap da cabeça dela, não faz o menor sentido, depois do shopping estar abandonado, ter pichado, tipo, um monte de spray pintado na parede, a cara, a máscara da Vennie e o escrito de Vennie, tipo, eu estive aqui e tal. No quarto dela até que faz sentido, galera, mas na entrada, tipo, no início do shopping, isso não faz o menor sentido, né? Porque se ela já foi liberta, ó, quem que é Vennie, né? Com Y ainda, né? A gente sabe que Vennie, V-A-N-N-I, é a empresa por trás de toda essa tecnologia de você enxergar como que deve ser feita as coisas, né? Tipo, a realidade virtual aumentada, né? Assim que se chama, realidade aumentada. Mas tapechado Vennie com Y, que é o apelido que ela se deu após colocar a roupa de coelho, não faz o menor sentido, e você com certeza notou isso, né? Se não notou, comenta também se você percebeu esse detalhe ou não. Três! A tecnologia por trás da roupa da Vennie e também essa empresa Vennie. O que que é isso? Galera, isso também ficou muito no ar, sabe? Tudo que podemos, pelo menos, teorizar sobre isso é que essa tecnologia já existia, né? Essa empresa Vennie já realmente existia, de realidade aumentada, e ela serve pra você enxergar as coisas de como devem ser feitas, como devem ser construídas. Até porque, várias das vezes, quando a gente põe a máscara da Vennie, a gente enxerga o balde do Monte Lumbringator ali em cima, a gente enxerga a Roxane por completo, como se fosse a animatronic, tipo, por inteira, né? Parece que você enxerga as coisas no shopping como se deveria ser dessa forma, tipo, ah, o animatronic tá quebrado, mas você enxerga como se fosse ela montada, sabe? É bem bizarro isso. Mas a gente também não entende muito bem essa tecnologia, porque você pode se teletransportar, além de atravessar paredes, e você enxergar através das paredes. Não faz sentido, né? Parece que a máscara, essa tecnologia também dá superpoderes, eu não entendi muito bem, galera. E ainda mais aquela criatura que fica de seguida, a gente não sabe distinguir o que que é. Muitos acreditavam ser o Glorak Bonny, mas já vimos que o Glorak Bonny tá completamente amassado de estúdio, não faz sentido ser ele também. Então, essa tecnologia, essa Vennie, né? Essa empresa Vennie, também ficou muito no ar. Não temos resposta de absolutamente nada, só um Help Wanted 2 aí pra responder, ou um jogo futuro, né? 4. Onde estão Vanessa e Gregory? E isso realmente ficou bem confuso, porque a gente, já que um final verdadeiro, canônico de FNAF 5 Ultimate, é o da Princess Quest, sabemos que a Vanessa se libertou do controle mental do Blitz Trap, mas depois não sabemos o que aconteceu com eles. No final, canônico, né? O que todos aqui já são canônicos, onde aparece o Mimic, que a Cassie, ela entra no elevador, e o elevador é cortado pelo Gregory. Não dá pra saber se é o Gregory de verdade, porque se ele tá no interfone, como é que ele tá no interfone? Ele também cortou o elevador. Não faz sentido, galera. Dois lugares ao mesmo tempo, como é que isso não faz sentido? Não faz. Então, aí vem muitas dúvidas, galera. Não dá pra saber, tipo, o que realmente tá acontecendo, onde estão os dois, né? Talvez o Gregory, ele usou o interfone ali, né, pra conversar com ela, e a Vanessa cortou o elevador. Não dá pra saber, galera. Só pra você, mano, percebeu? É de se podir a cabeça, não dá pra entender nada. Até porque eles não apareceram visualmente pra nós. Muitas pessoas ainda acreditam que o Gregory foi de vez. E o que ainda tava conversando com ela, era o Mimic, é porque o Mimic, ele consegue hackear as coisas. Foi dessa forma que ele atraiu a Cassie pro shopping, ele veio uma mensagem pra ela. Existem muitas teorias, galera. Muitas coisas que ficam no ar, sabe? E a gente não tem a resposta de absolutamente nada. 5. Por que tá escrito protótipo no pé do Freddy? Essa é uma pergunta que realmente deixa, tipo, muito no ar. Várias respostas, muita teoria. Tipo, não tem uma resposta direta. Tudo que podemos acreditar é que esse era o corpo do antigo Freddy. Porque nesse final da Princess Quest, o Gregory leva a cabeça do Freddy embora. Mas depois de um tempo, a gente percebe que o Freddy tá diferente. A barriga dele não se comporta do jeito que é, que nem com o Gregory. Tá cheio de cortes. Esse corpo do Freddy não se comporta como era o Freddy Fazbear. Então, alguns acreditam que realmente é um corpo de protótipo que fugiu da parte do service. Alguns acreditam que é o próprio corpo do Freddy que ficou ali, vagando pelo shopping. E acabou também sendo corrompida por algum vírus, o Blitz Trap, ou até mesmo sendo hackeado pelo Mimic. Não dá pra saber. Tá vendo como deixa a gente com a cabeça explodindo? É essas coisas que eu vejo sobre o jogo e eu falo, cara, não faz sentido isso. E é por isso que tá nessa lista aqui. Em sexto, When After Hell It Morreu? Acabou? É o fim do Homem de Rocho? Essa é uma pergunta meio bagunçada, galera. Podemos acreditar que sim, o Burning Trap morreu. Mas também dá pra acreditar que esse final pode ser canônico do Burning Trap. É uma teoria minha aí. Vocês podem me chamar de doido, mas teoria é teoria, né, galera? Não tem muito o que fazer. Eu acredito que, assim, o final pode ter sido da Princess Quest, mas também pode ter sido tanto quanto do Burning Trap. Por mais que os jogos de FNAF e do Help Wanted faziam muito sucesso, se as pessoas conheciam o FNAF, essas coisas assim, né, que o Gregory realmente desenhou lá no papelzinho no final do jogo. Pode fazer sentido de todo o tecido de imaginação dele. Mas como a Vayne já tava sendo controlada pelo Green Trap, e todo mundo acreditou que o Green Trap também é o William Afton, então faz sentido também esse plano dele estar em ação. Onde ela, tipo, consertava o corpo dele, remontava o Spring Trap, né? É algo assim que dá pra acreditar. Até porque o Blob apareceu. Então, tipo, é meio confuso isso, tá ligado? Eu sei que nos jogos também, de realidade virtual, aparecem os antigos animatronics, tem poça dos antigos animatronics também, então dá pra ver uma imaginação de uma criança, todo aquele robôzão, né? Mas a Pizza 3 tá ali, galera. Animatronics, os próximos, estão ali também. Então, é bem capaz que esses animatronics também estejam ali. E não foi toda imaginação do Gregory, né, mas ele redesenhou, tipo, o que ele enxergou, sabe? Aí fica do jeito que você quiser acreditar, tá ligado? Aí você acredita no que você quiser, porque eu acredito que pode ser tanto da Princess Quest ou tanto do Burning Trap. Até porque o shopping desabou no final do Burning Trap, e o Gregory com o Freddy fugiram do shopping. Os dois fugiram, então faz sentido ter o outro Freddy também. Faz sentido os animatronics estarem destruindo, assim, os olhos, sem o multigoro, sem as mãos. Então faz sentido muita coisa, galera. Por isso que fica balançado. Não dá pra saber ao certo qual que é o verdadeiro final do jogo. Não tem como. Então, por isso que eu deixo no ar pra vocês aí. Não sei se deixe, acredito no que vocês quiserem. Em sétimo, quem que a Vanessa enxergava quando colocava a sua máscara de Vane? Sabemos que ela tava sob o controle do Great Trap, mas também tem essa nova entidade desse coelho que a gente não sabe o que é. Bom, muitos acreditam que essa entidade pode ser um tipo de vírus, onde ataca as pessoas que entram na rede Vane. Muitos acreditam que ele pode ser o antivírus, algo que não deixe o Mimic se libertar. Mas não dá pra saber ao certo o que ela enxergava, porque ela falava que ele estava em todo lugar. E sabemos que depois de colocar a máscara de Vane, você enxergava aquele ursinho, né? Você enxergava aquele ralpinho o tempo todo. Quem sabe qual a Vane não era mais forte, e ela podia enxergar um coelho assim lá o tempo todo? Não dá pra saber, tá ligado? Você pode comentar aí, Ah, Renan, você é bobo. É o Glitch Trap. Mas a gente tá vendo outro bicho, qual tá o sentido e tal? Fica no ar também essa pergunta aí, sim. Resposta. E pra finalizar com o chave de ouro, quem que é o Glitch Trap agora, galera? Pensa comigo. Se o Willi Afton realmente morreu em Ultimate Call of the Night, lá no FNAF 6, ele não existe mais, não faz sentido ele ser o Glitch Trap. Mas faz ao mesmo tempo, porque eles usaram peças dos antigos animatronics pra escanear e colocar movimentos mais reais no jogo de VR deles, o Help Wanted. Então faz sentido o Glitch Trap ser, e também faz sentido não ser. Tem gente que fala que o Glitch Trap hoje pode ser o Mimic, tem gente que fala que pode ser o próprio Willi Afton. Eu acredito ser o Willi Afton. E eu acredito que os planos deles só não deram certo, porque o Gregor salvou a Vanessa nos minigames da Princess Quest. Libertou ela, tirou esse mal do trás dela, na cabeça dela. E o processo que ela tava fazendo de reconstruir ele, não deu mais certo. Talvez o Help Wanted 2 seja um jogo onde ele controle outra pessoa e ele consiga se reconstruir, ou sei lá, ou pode ser onde o... Acabe o Willi Afton, pode ser um jogo onde é o fim dele. Ou tudo isso que o Paul tá falando pode ser lorota. Pode ser tudo coisa do Mimic, onde ele já está aprendendo a hackear coisas. Ele hackeou o celular do Gregor e conseguiu mandar mensagem pra Cassie, chamando ele pro shopping. Sem falar também que ele tinha falas do Gregor salvas. Como? Sendo que ele falava assim, tipo, ele só conversou com a Vanessa, ele tinha as falas dele com a Ella. Entendeu? Não faz muito sentido isso. Então, essas perguntas pegam na nossa cabeça e a gente não sabe responder. Quem que é o quem? Quem que faz o quê? Não dá, galera. Não dá, não dá. Essa DLC mudou muita coisa na história de FNAF. Pode, mano, pode acreditar. O Five Nights at Freddy's mudou agora de um jeito absurdo. Não sabemos o que vamos ter de novo nesse jogo, nessa franquia. Se tiverem teorias, se tiverem ideias do que pode estar rolando, podem estar nos comentários. Isso também ajuda a gente a criar teorias aqui no canal. Bom, vou ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos gravar um vídeo sim, colocando agora perguntas respondidas graças à DLC de FNAF Security Breach. Tipo, o que aconteceu com o Glarock Rony? Qual o verdadeiro final do Security Breach? Se vocês quiserem saber as respostas de tudo isso, só pedir. Só deixar nos comentários também se vocês querem esse vídeo. Fechou? Se inscreve no canal. Se você não quer perder esse vídeo também, ativa o sino, porque tem vídeos diários aqui. A gente tá voltando com tudo, porque, mano, lançou a DLC. Hoje lançou também. Vai sair daqui a pouco um reality aí no capítulo 3 de Bob Playtime, que eu tava muito ansioso pra isso. E também lança filme do FNAF lá dia 27 de outubro aqui no Brasil. Bom, tô ficando por aqui, galera. A gente espera a próxima. Falou! FNAF 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 FNAF